O desembargador federal João Pedro Gebraneto, relator dos processos de operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferiu hoje o pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal que confirmou a condenação do ex-presidiário Lula, no caso do sítio de Atibaia. O julgamento pela oitava turma deve ocorrer de forma virtual entre os dias 27 e 6 de maio. Estamos falando da semana que vem, portanto. O ex-presidiário, na internet, tenta sustentar o personagem de leitor voraz. Isso é palhaça, é brincadeira isso aqui. Resolveu até recomendar livros que diz ter ido. O Lula recomendando livro. Vivi pra ver isso daqui. A cena tão patética que vale a pena a gente mostrar a vergonha alheia. Põe na tela aí, Robson. A outra coisa, muito antes, é que eu tenho lido, viu, João Paulo? E eu queria dar um conselho pra você. Eu li esse livro do Laurentino. Esse aqui eu comecei na cadeia e terminei de ler em liberdade, a escravidão, do Laurentino Gomes. Um belíssimo livro pra conhecer a história do Brasil e saber por que a classe média brasileira é tão reacionária. Depois eu li esse livro aqui, do Lucas Segueredo, Boa Ventura, sobre a história do ouro, entre 1693 e 1810. E depois, e depois eu li essa, e tô lendo essa, e tô quase acabando, do Laurentino também, 1808. A verdade é que se a gente não lê esses livros, a gente não compreende bem por que o Brasil é do jeito que é. A gente não entende bem qual é o conservadorismo da classe média, por que o preconceito contra o negro, por que o preconceito contra o pobre. Sabe, tudo isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. E muitas coisas que eu tô lendo aqui, que aconteceram em 1795, acontecem hoje. Então eu tô lendo muito, eu aconselho pras pessoas, se puderem, pegam um livro, leiam. É brincadeira, hein, Augusto Nouris? Bom, eu sempre achei que a cadeia podia regenerar alguém, mas que a cadeia fizesse milagre, eu só tô vendo agora. O Lula disse que leitura era pior que exercício em esteira. Interessado em saber como é que foi a era do ouro. Ele podia escrever pra entender o Brasil do PT, pra entender o Brasil de 2002 a 2015, 2016, ele precisa escrever sobre a propina, a era da propina, porque ele chefiou o maior esquema corrupto da história.